Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e hoje a gente recebe a Débora, psicopedagoga e terapeuta familiar. Olá, meu nome é Daniela, hoje eu estou com a Débora Long, que é psicopedagoga e terapeuta familiar e a gente vai conhecer um pouquinho que trabalho é esse e como que tudo isso ajuda bastante na rotina de estudos e no processo de educação das crianças. Débora, me conte, porque eu tenho uma experiência boa com você da psicopedagogia, que quem me apresentou foi você com o seu trabalho e sinto que é uma diferença gigantesca de uma aula particular comum. Então, conta um pouquinho, qual que é esse, que lugar é esse, de que lugar você parte e qual que é o objetivo do trabalho? Dani, eu ajudo muito, tento ajudar as crianças a aprender a aprender, porque eu sinto que o trabalho da psicopedagoga muitas vezes é confundida com uma aula particular. Claro que eu tenho crianças e ajudo a criança a desenvolver esse aprendizado, mas não necessariamente eu faço o que eu trabalho somente da parte cognitiva, eu não consigo fazer isso. Porque eu recebo muito no consultório crianças com autoestima, geralmente é isso que eu recebo, com autoestima muito baixa. Na questão do aprendizado e também... Do aprendizado e familiar. Familiar, tá bom. Então, eu sinto que eu preciso ajudar essa criança a desenvolver e acreditar que ela é capaz de cumprir com as coisas que a idade proporciona. Muitas vezes, a maioria das vezes, eu faço com que esse aprendiz comece a acreditar nele próprio. Eu, geralmente, o meu trabalho é entre uma hora e uma hora e meia. Eu gosto muito de trabalhar uma hora e meia, porque uma hora eu pego para essa parte do conteúdo, para que a criança fixe aquilo que ela não conseguiu, dou orientação de organização, dou orientação da rotina escolar e a outra meia hora eu gosto de jogar, desenvolver com elas. Estratégias, eu gosto de desenvolver, posso e devo desenvolver a lógica. Então, esses jogos proporcionam muito isso. E, principalmente, acho que o que eu pude observar e já estive muito próxima da Débora no trabalho, é muito lindo ver esse resgate da capacidade, do eu dou conta. Eu já ouvi crianças falando que é como um pó de pilim-pim-pim mesmo, que, de repente, aquilo... Eu entendi. Porque, muitas vezes, dentro da sala de aula, com toda aquela criançada e o ritmo que precisa acontecer na escola, às vezes, a criança pode até estar muito perto de entender, mas ela fica tão aflita que ela percebe que ela não está dando conta, que aquilo atinge a autoestima dela do aprendiz imediatamente. É mesmo, Dani, é isso mesmo que eu sinto. A criança, a maioria, ela vem, como eu já disse, com a autoestima lá embaixo, baixa, mas é justamente porque, muitas vezes, a família não acredita nela. Não acredita na capacidade que esse aprendiz tem de aprender. Então, eu acho que desvaloriza muito essa parte da criança. Então, o que é o meu trabalho? Eu não consigo trabalhar o conteúdo se eu não perceber o que essa criança tem por trás dela. Então, eu acho que é uma característica que eu adquiri com o tempo, com a minha experiência, as crianças têm muita liberdade em se abrir comigo. Então, às vezes, é um probleminha com a mãe, às vezes, é um probleminha com o pai, com irmãos. E isso tudo altera o aprendizado da criança. Quando você pega no foco e vai atrás do que é aquilo, e claro, eu digo, não faço milagres, e que quando a família dá a mão para mim e juntos trabalhamos, conseguimos milagres. E é legal isso, porque você já foi professora de escola, então você também tem esse ritmo. Isso, fui educadora por 31 anos. E por que fui procurar a terapia de casal e família? Porque eu percebia que, na escola, eu conseguia muito com as minhas crianças se as famílias estivessem comigo. Então, quando os pais davam a mão e acreditavam que aquilo que eu estava falando era verdadeiro, não havia o que não desse certo. Então, porque a gente... eu já fiz um vídeo sobre a parceria da escola e família. Sim. E muitas vezes a gente entra tanto na crítica com relação ao professor ou à escola, e a escola na crítica com relação à família, que a família não faz, não apoia, não isso, não aquilo. A escola, a professora não dá atenção, não dá, 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 não dá. Isso mesmo, isso é constante. E a gente perde uma energia enorme nessa história, quando, na verdade, com a psicopedagogia, você cria exatamente essa ponte, que sem a criança emocionalmente bem, ela não atinge essa capacidade para ela mesma. E aí, na hora que ela começa a ver toda aquela história acontecendo na lousa, nos livros e tudo mais, tem quase que um pânico, é quase que uma paralisação, porque o emocional não vai dar conta de superar aquele desafio do ainda não sei, agora eu vou ter que conseguir aquilo, e passar nesse desconforto do funil, do estar aprendendo algo novo. E é isso mesmo, Dani. Outra parceria que eu tenho é a da escola. Então, fora com os pais, fora com a criança, eu vou à escola. E junto com a escola, nós montamos uma rede mesmo, para que isso dê certo. E geralmente, Dani, rara as vezes que isso não deu certo. E aí, que idade você percebe que essa insegurança, esse emocional se abala mais? É na alfabetização? Ou é quanta coisa complica mais? Quarto, quinto ano? Dani, tanto numa quanto na outra. São esses dois momentos? São os dois momentos. Eu percebo que chegam muitas crianças lá na parte de alfabetização, e às vezes não é nem alfabetização. É pelo raciocínio matemático, pela lógica, que a criança, no decorrer da educação infantil, talvez não tenha sido tão estimulada, ou não estava tão preparada para aquilo naquele momento. Com maturidade mesmo. Sem dúvida. Então, eu percebo que as queixas vêm daí. E também, quanto mais velhos, porque a quantidade de conteúdo aumenta, então aí também proporciona o quê? Uma insegurança. Então, é nesse sentido que eu tenho, e muitas vezes, Dani, eu percebo, eu trabalho com a criança, dou orientação para pais, mas muitas vezes eu percebo que eu preciso fazer a terapia da família. Entende? Não é somente a orientação. É um contexto que acontece na família. E que essa criança está... Ela está lá, né? E às vezes até é chamada de causa-doença da família. E não é a causa-doença da família. É só o pedido de socorro. É o pedido de socorro. E você sabe que é interessante, porque você vai começando a perceber os anos, e a gente falou disso outro dia, o quanto o infantil é todo esse convite para o interesse, esse convite para esse mundo fora. Aí a gente chega no pré e primeiro ano, e as coisas se formalizam, né? A matemática, a letra... A responsabilidade com o material, com tudo. O material, o primeiro estojo, aquele negócio. Aí a gente chega no segundo ano, tem uma ruptura grande. Muitas escolas mudam de prédio, as crianças agora são grandes, e o emocional acompanhando tudo isso. E aí começam as provas. Segundo ano. As benditas provas. Que começa até de um jeito suave. Começa, tipo, isso não é... Isso, é uma atividade, que é para nota, é isso. E aí terceiro ano, acho que entra a letra cursiva no segundo ano também. Isso. Terceiro ano, a adição aumenta, a subtração, porque aí... Empresta, troca, tudo isso. E mesmo no segundo ano, já começa a aprender um pouquinho com a troca, mas não é tão reforçado. No terceiro já é reforçado isso. A tabuada vai até o 10 e a divisão também. E aí a gente entra também um pouco a história de verbos no português. Começa essa história de presente, passado, futuro. Isso para a formação justamente de um texto. Saber a pontuação, paragrafação. Letra maiúscula. Letra maiúscula. Mas é um processo, você está vendo? Sim. Então, e isso tem que ser estimulado. Como? Dani. Com leituras, Dani. Eu fazia isso com as minhas crianças. Quando eu dava muito, eu fui alfabetizadora por muito tempo. E era uma tarefa que eu dava, colocava na agenda das crianças. Ler 10 a 20 minutos por dia. Porque quando isso é solicitado pelos pais, as crianças escorregam e não fazem. Verdade. Mas quando o professor dá como uma tarefa, ele tem. Ele tende a cumprir. Nem sempre, mas tende a cumprir. E por que eu falo isso? Porque a criança, tendo uma boa fluência na leitura, ela vai ter um entendimento de problemas melhor. Ela terá uma interpretação de texto melhor. É verdade. É história, geografia, ciências. Então, isso tem que ser introduzido. Os pais, eles são um exemplo disso. Sim. Sim, o tempo inteiro, né? Mas muitas vezes os pais não são aqueles pais que têm o hábito da leitura. Mas tem que estimular. Levar numa livraria. Para que a criança leve. Goste daquilo. Escolha. Escolha o livro. E outra coisa. Desde pequeno, à noite, começa a ler. Nem que seja histórias em capítulos. E aí ela vai crescendo todo dia. Ou à noite. Mas ter o período de leitura. Isso é essencial. E aí a gente chega no quarto ano com tudo muito mais complexo. Começam frações. Tudo muito mais. Uma encrenca enorme. Complexo. A divisão. A divisão. A multiplicação. Método longo. Método curto. Tudo, tudo, tudo. Quinto ano. Os entendimentos, né, Dani? Sim. Tudo isso é gratativo. Quinto ano. E aí eu acho que é um preparo muito forte. Óbvio que tudo isso se complica. Mas é um preparo muito forte de autonomia. Porque no sexto ano, sabe lá quantos professores. Armário. Busca professor que muda. O vínculo já se diferencia bastante. Porque não é um único professor. Então você tem que estar com a sua postura muito alinhada. Então, Dani, se as nossas crianças estiverem preparadas para isso, flui de uma maneira Natural. Natural porque elas têm a idade para aquele conteúdo. Sim. Não avançando. Além do que ela possa aprender. Mas tudo isso, Dani, depende de uma rotina que é criada para essa criança. A rotina da lição, a rotina da tarefa. Então, da tarefa no sentido que eu digo, fora a tarefa, tem que ter o estudo. Sim. Entendeu? Então, mas eu acho que depois vai se tornando fácil. E eu percebo que existem escolas que eu já percebi que deixa somente a escola e a criança que tem essa parceria com a autonomia. Mas eu acho que os pais têm que estar envolvidos nisso. Até porque a autonomia a gente ensina para ele conseguir escovar o dente, para dobrar uma roupa, para colocar a toalha no banheiro. São coisas muito pequenininhas e que tem como resultado essa condição de cuidar de si. Muito, Dani. Então eu percebo que hoje em dia, crianças que chegam lá no consultório com 10 anos, que agem como crianças de 5, 6 anos, principalmente, frente aos pais. Porque às vezes é o hábito de ter tudo na mão, né? O hábito de eu ser pequenininha. E ela fala, fala dela, é infantilizada. É como assim, eu conquisto, eu consigo com os meus pais se eu falo assim. E aí a gente precisa, e talvez a dica de hoje seja essa, estimular a crescer. É um desafio para nós, como pais. Mas é lindo, porque a gente tira um pouco da asa, mas você começa a ter a experiência da troca com o filho. E nesse processo escolar, que é longo, a gente vai ter que viver junto e ver qual é essa necessidade. E se precisar de ajuda, tem gente para ajudar. Acho que esse é o mais importante. Eu acho mesmo, e os pais, claro, atrás de todo o processo de aprendizagem do filho. Sim, a gente tem que olhar de perto. Temos mesmo. O vídeo de hoje foi esse, a Débora vai estar com a gente em alguns vídeos. E a gente vai falar de muitos temas legais. Obrigada, querida. Até mais. Tchau, 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 tchau.